Pronto? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, depois de vocês terem baixado a meta de likes do último vídeo O Odak está aqui de volta Salve! E hoje ele vai estar fazendo a finalização americana no cabelo dele Já que vocês pediram bastante, baterem a meta de likes Então está aqui novamente o Odak Então galera, como eu disse no último vídeo A gente pediu para vocês baterem a meta de likes Se eu não me engano era 4 mil likes no último vídeo Vocês bateram muito rápido a meta E então, se vocês batessem a meta de likes O Odak ia voltar aqui no canal E ele iria fazer a tão famosa finalização americana Ou finalização gringa no cabelo dele Tá, mas talvez você não saiba o que é essa finalização americana O que é essa finalização gringa E eu vou explicar agora o que é Existem várias finalizações Existe a finalização normal, que é com fitagem Existe dedo liso, existe no dread Existem várias formas de você definir os seus cachos E deixar, né, o seu cabelo bonito, né Fala alguma coisa, Odak Só uma parte que você está aí de... Algum... Como eu disse, existem várias formas de você finalizar o seu cabelo E uma delas é você fazer a finalização americana Essa finalização, ela tem o intuito de deixar o seu cabelo caído para as laterais E para que você chegue nesse resultado Existem alguns processos Inclusive, eu já gravei um vídeo fazendo a finalização americana no meu cabelo Se você ainda não assistiu, clica aqui no card para você poder ver E hoje a gente vai testar o cabelo do Odak E vamos ver se o cabelo dele vai ficar caído para as laterais E se vai ficar legal ou não O Odak já está aqui com o cabelo lavado Vocês vão ver agora o processo de como é que você já começa lavando o cabelo Porque para o seu cabelo ficar caído para as laterais Já começa ali no banho Então acompanha aí o processo do Odak lavando o cabelo dele O Odak lavou o cabelo dele normalmente com shampoo E durante o passo do condicionador e da hidratação Ele foi penteando o cabelo dele para as laterais com os dedos Então ele foi desembaraçando e fazendo esse movimento aí Até o cabelo dele ficar bem caído para as laterais Como vocês viram aí, o processo de lavar o cabelo é bem simples E o Odak está aqui com o cabelo dele secando na toalha Pode tirar o Odak para a gente ver como é que está seu cabelo Porque ele tem que estar um pouquinho caído para as laterais Está bem mais ou menos, né? Mas ó, gente, o cabelo dele já está meio que... É que ficou meio estranho, né, gente? É que na verdade a gente vai estar testando também aqui nesse vídeo Se vai dar certo ou não Pode ser que não fique muito legal o resultado no cabelo dele Porque, né, gente? Cara, cabelo é um cabelo, né? E a gente vai testar para ver se vai dar certo Aí a gente vai utilizar este creme aqui para finalizar o cabelo dele Que é o Scala de Banana e Bakuri Então, meus Bakuri É isso aí, gente Eu só vou ir falando para o Odak fazendo aqui o processo Ele vai fazendo, vocês vão vendo como é que é E se o Odak consegue fazer, vocês conseguem também Vamos olhar primeiro o cabelo do Odak, né? Com o rinfador Quando você está no barbeiro e o barbeiro, tipo... Fica molhando assim Tipo, você está comendo um banho e ele está aqui assim Agora o Odak vai passar o creme Como eu disse, esse daqui da Scala E o processo é esse daqui que ele estava fazendo no banho Que é ir puxando o cabelo para as laterais Porque quando você puxa o cabelo para as laterais Você está direcionando o seu volume para as laterais Então, meus Bakuri O Odak já terminou de fazer a fitagem no cabelo Na verdade, é o que eu fiz, né Odak? Você nem pode fazer a fitagem Como vocês podem ver, o cabelo do Odak está bem definido Está meio estranho aqui, né Odak? A gente não sabe como é que vai ficar depois do segundo não, hein? O Odak também balançou o cabelo assim Para poder separar os cachos que estavam muito colados Ele não está muito acostumado Porque é a primeira vez que ele faz essa finalização De deixar o cabelo caído para as laterais Provavelmente o cabelo dele está mais aqui no topo Pode ser que não dê muito certo Porque o corte do Odak, ele é um high fade Ele não foi feito para ter o caimento para as laterais Ele foi feito para ter o caimento para frente Já comenta aí se você acha que vai dar certo ou não Você acha que vai dar certo, Odak? Eu acho que vai, né? Bora esperar secar E já a gente volta para poder mostrar o resultado para vocês Lembrando para vocês de deixar o like, hein? Deixe o like Bata uma meta de 4.500 likes nesse vídeo Para que o Odak volte aqui no canal E siga também o Odak nas redes sociais dele No Instagram dele que é Od4K Oficial Se inscreva aqui no canal dele Que é Odak aqui no YouTube A gente vai deixar o cabelo do Odak secando naturalmente E já já a gente volta Para poder mostrar o resultado do cabelo dele seco Para ver se ficou legal, né? Se precisar a gente vai ativar o volume E vamos tentar deixar o mais legal possível, né? Para poder combinar, né? Com o resto dele Então, galera Agora vamos ver como é que foi que ficou o cabelo dele Já comenta aqui qual que você acha que vai ser o resultado Se deu certo ou não Porque antes de tudo Esse vídeo aqui Ele é um teste, né? A gente está testando a finalização do cabelo do Odak E agora a gente vai ver se deu certo ou não Então... Não... É com mistério Fazer assim, ó Esse daqui é o resultado do cabelo do Odak Depois de completamente seco Gente, comenta aqui na verdade o que vocês acharam do resultado Eu particularmente acho que não deu certo Olha aqui atrás, olha Gente, não deu muito certo Porque nessa parte aqui de trás do cabelo do Odak É muito curto o cabelo dele É E aqui na parte da frente o cabelo dele encolhe bastante Então como vocês podem ver aqui, ó Essa entrada do cabelo dele Entrou pra dentro, ó Então não ficou caído pras laterais, né? Porque o cabelo dele encolhe muito Se o cabelo dele fica pesado Ele não vai ficar caído pra lateral Porque ele é muito grosso Tá, vamos testar aqui uma coisa no cabelo do Odak Que é uma coisa que sempre que eu vou arrumar o cabelo Eu faço isso e meu cabelo fica caído Bora ver se o dele vai ficar também Sempre que eu vou lavar o meu rosto antes de dormir Eu coloco essa faixa aqui Pro meu cabelo não ficar pegando no rosto Pra eu conseguir lavar meu rosto normalmente E sempre que eu coloco essa faixa aqui E quando eu tiro O meu cabelo ele fica bem caído pra frente O cabelo fica assim Minha testa fica desse jeito mesmo Porque a intenção dessa faixa aqui É não deixar pegar o cabelo na testa, né? Então você pode lavar o rosto normal e tal E daí normalmente eu fico com essa faixa Uns 10 minutos mais ou menos E quando eu tiro O meu cabelo ele tá num formato legal Então bora ver se Isso vai dar pra salvar essa finalização Que a gente fez no Odak, né? A finalização gringa Porque até então, gente Eu acho que não deu muito certo não Daqui 15 minutos a gente volta de novo Bom, galera Deixamos aqui no cabelo do Odak Por alguns minutos Acho que foi uns 10, 15 minutos mais ou menos E agora a gente vai tirar Pra ver se o cabelo dele vai ficar caindo pra frente Assim como o meu fica Porque como eu disse, gente Essa finalização não deu muito certo no cabelo dele, não Vai lá, Odak Tira aí pra gente ver O meu ele cai pra frente E o seu não cai É por isso que o dele não deu certo Gente, eu acho que a finalização não deu certo no cabelo dele Primeiro porque o cabelo dele é muito grosso Como eu disse Então não tem como ficar caído pelas laterais E nem com o meu O meu ele cairia assim pra frente E ficaria tipo um cabelo mais comprido dele, não Se o cabelo dele fosse mais fino Iria, mas não deu certo, gente Então é isso O resultado desse vídeo aqui O resultado da finalização É que não deu certo no cabelo do Odak Porque o cabelo dele é um pouquinho grosso Atrás ficou um pouquinho estranho Como vocês podem ver Não ficou legal, gente É que também não combina com esse corte O corte do Odak Pra você que não sabe É um high fade Se o corte dele fosse um taper fade Com caimento pelas laterais Talvez fosse dar certo, né Se o cabelo dele fosse um pouquinho mais fino Ou se o cabelo dele fosse um pouquinho maior Então se o cabelo dele fosse maior Provavelmente o cabelo dele pesaria mais E então daria certo Mas não deu certo, gente É isso, Odak Testa essa finalização no seu cabelo E comenta aqui se deu certo ou não No seu cabelo também Porque no cabelo do Odak não deu certo O meu cabelo é muito fininho Por isso que tipo Acho que dá certo no meu e no dele não Enfim, a vida é assim Tem finalizações que dão certo Finalizações que não Vamos continuar testando finalizações no cabelo do Odak Então comenta aqui Qual o próximo vídeo vocês querem com ele E nos vemos no próximo vídeo Até mais E falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho